Hoje eu quero dividir com vocês um pouco da minha história aqui no Condomínio Terras de São José 1. Estou aqui desde 1980 e passei por diversas fases, desde a minha adolescência, depois namoro, casamento, depois vieram os filhos, daqui a pouco serão os netos. E talvez você se identifique com uma ou outra fase das quais eu já vivenciei e eu vou dividir isso tudo com vocês. O interesse pelo golfe surgiu quando meus filhos eram pequenos. Eu tinha 3 ou 5 anos, eles eram bem pequenos. E naquela época não era viável nem possível ficar aqui jogando 4 horas, que é o tempo mínimo que leva a partida. Depois ainda tem o buraco 19. E o que eu fazia? De manhã antes deles acordarem eu vinha para o campo, batia muitas bolas e no período da tarde colocava todo mundo no carrinho e a gente vinha brincar. Eu bati algumas bolas pelo campo, só que eu na verdade não jogava a partida toda, eles também se divertiam. Foi uma ideia que surgiu em família. Isso é possível justamente porque eu estou no condomínio, vinha com o meu carrinho da minha casa e conseguia participar e as crianças participarem também. Foi uma época muito boa, eu acabei me apaixonando pelo esporte e comecei a jogar loucamente, competi e nunca mais parei. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje eu dando uma volta aqui na Ípica, lembrando a época de infância, a bolota é linda. Quando eu era criança, isso aqui não tinha muro, era tudo aberto. E a gente saía para fazer passeios externos por dentro das fazendas, porque nada daqui existia. Hoje a cidade cresceu muito, ela está dentro do condomínio. O condomínio é totalmente murado, não dá mais para fazer esses passeios que a gente fazia quando a gente era criança. A minha irmã montou muito bem, então a gente vinha muito aqui, ela tinha cavalo. E é uma época que foi completamente renovada, hoje ela está novinha, tem seis meses de finalizada. Então as baias são lindas, mais de 50 baias para receber os cavalos. Então é muito gostoso, isso me lembra muito a minha infância. Hoje a visita aqui no Centro Médico me lembrou uma história da época de infância, muitos anos atrás. A minha filha tinha seis meses e meu filho pouco mais de dois anos. Nós estávamos passeando, ela no carrinho, o meu filho com a babá na bicicleta e ele caiu. Ele caiu, se machucou, se arranhou todo. A babá também se machucou. Na hora eu fiquei muito nervosa, um vizinho ajudou, colocou o carrinho em cima, eu vim com ele no colo, ela veio com a criança no colo. E nós fomos para a minha casa, eu não sabia o que fazer, super atrapalhada, eu estava passando férias, meus pais não estavam aqui. E aí o que a gente fez? Coloca todo mundo no carro de novo, vai até o hospital, demora, aguarda, espera. E eu era filha de médico, depois que eu vi os primeiros socorros sendo feitos, eu achei que não estava sendo feito do jeito que eu imaginei que deveria. Fiquei muito nervosa, voltei para casa, lavei todo mundo de novo. E hoje, se essa situação fosse hoje, depois tudo se resolveu, mas se a situação fosse hoje, estava tudo resolvido. Hoje, esse centro médico, que foi iniciativa de alguns condôminos, para que a gente tivesse um serviço à disposição, ambulância, médico, enfermagem, de plantão, 24 horas, a gente fica tranquilo. Porque qualquer emergência, a gente tem uma ambulância que pode nos levar para a região ou para São Paulo e resolver o nosso problema. Então, isso é um diferencial que eu realmente coloco em primeiro lugar. Porque eu passei por situações e eu sei que você também pode passar por situações parecidas com essa. Nossa, aqui a gente está no espaço do Boulevard e eu tenho muitas recordações de todo esse entorno. Eu vim para cá, eu era adolescente, tinha 16 anos e era o ponto de encontro dos amigos. A gente vinha para cá, na época, para tomar um refrigerante, tomar um sorvete, jogar a conversa fora na varanda. Ficávamos horas conversando sobre nada ou simplesmente para marcar um encontro e ir para a casa de algum amigo. E era sempre aqui, aqui nesse espaço, nesse entorno, lá no estacionamento, o mesmo estacionamento. Passou o tempo, eu cresci, me casei e aí vieram os filhos. E ainda frequentando o condomínio, o lugar de encontro ainda era aqui. Diferente, claro, a gente vinha até aqui, tomava um sorvete, um refrigerante, mas aí era o parquinho. Era o local onde vínhamos com as babás para trazer as crianças e aí o encontro era com as amigas. Então, as crianças começaram a ter novos amigos e a gente levava na casa dos amigos e vinha aqui, almoçava, jantava. Passaram-se mais alguns anos, as crianças cresceram, cada um vai tomando o seu rumo, sempre em contato com os antigos amigos daquela época. E eu também tenho os meus amigos. Então, até hoje, a gente se reúne com os amigos que eram amigos com as crianças ou sem as crianças. E usamos hoje o novo boulevard, com restaurante moderno, bacana, para jantar, conversar e jogar a conversa fora. Então, é engraçado como muda o tempo, mas a história vai evoluindo. Esse condomínio tem muitos frequentadores, são muitos moradores. O que acontece com isso? Tem muita gente aqui, tem amigos para todas as idades e assuntos diferentes. É muito bom poder recordar de toda essa época gostosa da minha adolescência, depois da minha maturidade. E depois, agora, onde eu já tenho filhos crescidos, que daqui a pouco virão os meus netos para brincar com as crianças por aí. Gostoso recordar, né? Recordações fazem parte da vida. É muito bom. Amo esse lugar. Amo esse lugar. Nossa, tinha muito tempo que eu não jogava tênis. Comecei a jogar aqui quando criança. Essas duas quadras que aparecem aqui, elas eram quadras de grama. Na época, era muito ruim quadras de grama. E quando eu comecei a jogar, não tinham muitas jogadoras aqui de tênis. E eu já comecei competindo. Sempre gostei de competição, da adrenalina. E eu ia muito bem. Eu ficava em terceiro lugar. Terceira colocada. Ganhava medalha e ficava super feliz. Só um detalhe. Só tinham três competidoras. E eu ficava em último. Não conta para ninguém. Mas eu gostava muito. O meu pai era apaixonado por esse. Até falecer, ele jogou muito. E ele gritava sempre, vitória! Todo mundo conhecia. Foi uma época muito boa. Quando eu comecei a jogar golfe, o golfe me envolveu de uma tal forma que o tênis acabou ficando um pouco para trás. E hoje, relembrando, peguei minhas raquetes, ataqueira. Vim aqui bater umas bolinhas e fiquei super feliz. Quem sabe eu não volto a jogar. É muito bom. E hoje é a quadra de Saibro. Esse Saibro é muito cuidado. Os funcionários daqui são top. Vale a pena jogar tênis por aqui. Eu sou a Adriana Cinelli. E essa foi a minha história aqui no Condomínio Terras de São José 1. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!